Grande FM Fala na minha cara que cê não me ama Frente a frente você não é tão durona Fala que eu deixo de te perturbar Expectativa zero da gente voltar Vai pra cem na hora que eu te beijar Tem mais de um mês que não manda notícia Só queria saber se tá bem, bem decidida Se deu seguimento na sua vida Fala na minha cara que cê não me ama Frente a frente você não é tão durona Fala que eu deixo de te perturbar Expectativa zero da gente voltar Vai pra cem na hora que eu te beijar Fala na minha cara que cê não me ama Frente a frente você não é tão durona Fala que eu deixo de te perturbar Expectativa zero da gente voltar Vai pra cem na hora que eu te beijar Fala que eu deixo de te perturbar Expectativa zero da gente voltar Vai pra cem na hora que eu te beijar Vai pra cem na hora que eu te beijar Vai pra cem na hora que eu te beijar